Eu vim dizer pra tu que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, isso é trap com funk menina, ela joga limpina, isso é trap com funk menina Quando eu manda tu vai chegar, a maldade vai jogar 3, 2, 1, joga! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga, cai Se joga, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho, DJ Eu vim dizer pra tu Que o clima hoje tá suave Suave, sussu Eu te enlouqueço Rebolando em cima da laje Suave, sussu Ela joga, ela empinar Essa trap com fã que menina Ela joga, ela empinar Essa trap com fã que menina Quando eu mandar, tu vai chegar A maldade vai jogar 3, 2, 1 Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga, vai Se joga, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho, DJ Se joga, 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 se Obrigado.